Agora é a hora, eu vou sortear para vocês as skinzinhas do mês de setembro. Pra quem não lembra, quais são as skins do mês de setembro? São as 10 baionetas Doppler, no valor de 28 mil reais. Vou sortear essas 10 baionetas e vou anunciar o novo sorteio para vocês do mês de setembro. O sorteio do mês de setembro serão todas essas skins Tiger Tooth. Butterfly Tiger Tooth, M9 Tiger Tooth, Talon Tiger Tooth, Baioneta Tiger Tooth, Flip Tiger Tooth, Estileto, Ursos, tudo Tiger Tooth. Eu vou sortear praticamente todas as skins de faca Tiger Tooth. Pra galera que usaram o meu novo cupom aqui no CSGO.net. O novo cupom é o 1REI. Amanhã provavelmente eu já devo estar criando esse sorteio pra vocês participarem. Se você quiser já fazer o seu depósito é só chegar aqui no CSGO.net e utilizar o cupom 1REI. E você já vai estar apto a ganhar uma dessas faquinhas Tiger Tooth que eu vou criar. Ainda vou elaborar melhor esse sorteio. Mas pelos meus cálculos esse sorteio vai passar de 7 mil dólares. Pelos meus cálculos eu vou ter que desembolsar mais ou menos 7 mil dólares. Pra pegar todas as facas Tiger Tooth pra fazer sorteio pra vocês. Então, acho que vale a pena deixar uma fézinha aqui ó. Deposite utilizando o cupom 1REI. Vai que você ganha uma dessas skinsinhas aqui. E ainda profita aqui no CSGO.net. Vamos lá, guys. Eu tenho aqui 1.500 dólares e 1.500 bônus points, né? Primeiro vamos começar abrindo os bônus points, né? Cadê aqui? Vamos gastar os bônus points. A caixa do Nico. As caixas mais caras sumiram. Então vamos na do Nico mesmo. Vapo. 5 do Nico. Aqui a gente só sai pra farmar grana mesmo. Sai pra farmar grana mesmo. Vai. Aqui tá bom. O que vier veio, tá ligado? O que vier veio. Mas podia vir uma faquinha, né? A chance existe aqui ó. A chance existe. Um dia eu ainda vou ganhar uma caixa. Uma... Opa! Alpe Asimov. E a... Uh! 250 dólares, pô! A Alpe Silk Tiger e a Alpe Asimov. Fala dele! Vamos lá. Mais 10. Vamos abrir, né? A gente ainda tem bônus points. Vamos torrando. Vamos lá, guys. Agora é a hora. Mano, antes de fazer esses aprimoramentos, eu queria abrir a caixa Bitcoin. Caralho, a Bitcoin tá 111 dólares. Manda uma 5 pro palar, então. Ai, meu Deus! Vá. Deu uma recuperada. Deu uma recuperada. Eu já venho aqui, ó. Eu já digito Tiger. E seleciono essa... Talon. Não, vamos numa M9. M9zinha. Como quem não quer nada. Por favor, meu Deus! Não! Não! Agora a gente vai em busca da Tiger Tooth pra vocês, velho. Mano, hoje eu vou meter o louco nessa Butterfly pra já tentar meter o louco. Um, dois, três. Três no abalo. 300 sol. Vapo! Puta que pariu! Respeita! Respeita! Respeita o rei, porra! Respeita o rei do profite, caralho! Respeita! Butterfly Tiger Tooth de vocês. E ocorreu um erro ao tentar pegar esses... Não tem importância. Fica aí, irmão. Fica aí. Depois você manda. Já tá garantida. Butterfly Tiger Tooth. Na hora que entrar aí na conta, tu coloca. Não tem importância, não. Vá, pô! É de vocês, guys. É de vocês. Vamos em busca de outras agora. Tiger Tooth. O que a gente quer agora? Vamos pelas mais baratas agora. Vamos na Navaja. Que vai ter de tudo. Vai ter de tudo. A gente joga o quê aqui, ó? 3% na Navaja. Não vai dar certo. Tá bom. Agora a gente vem aqui mais 3% na Navaja. Não vai dar certo. Mais 3% na Navaja. Não vai dar certo. Agora a gente joga 50 dólares na Navaja. E toma, ali. 100% certeza que vai dar merda. Agora a gente tenta de novo. A gente tenta de novo. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. De primeira. De primeira. Tá lá a Navaja também. Tá lá a Navaja também. Já temos a Navaja. Agora o Magut tá... Mano, essa daqui já vai vir logo em sequência. Só vá. De primeira. De primeira. De primeira. De primeira. Falão, você gastou mais do que a faca vale. Irmão, eu comecei com 1.500. Eu tô com 1.500, irmão. Eu tô com 1.500, irmão. E eu tô com 900 de saldo, irmão. Ai, é o rei do Profit. Mano, eu vou pegar as skins Tiger Tooth e tudo pro 6, irmão. Vou pegar tudo. Agora a Shadow Daggers, ó. Não vai vir de primeira. Não vai vir de segunda. E não vai vir de terceira. E vai vir na quarta. Não, não vai vir na quarta. E vai vir agora, ó. Toma, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. 26%. Toma. É agora. Ela veio. Então toma, porra. Então toma. Então toma, porra. Vamos. Quer mais? Quer mais, Tiger Tooth? Agora vamos pra Falcon. Aqui, ó. Não vai vir de primeira. Não vai vir de segunda. Não vai vir de terceira. Não vai vir de quarta. E também não vai vir de quinta. Mais de sexta. 60 dólares vira ela. Toma. Talvez não agora, mas talvez de segunda. Talvez não de segunda, mas talvez de terceira. Porra. Talvez não de terceira, talvez de quarta. Aí já começa a acertar o negócio aqui, tá? Ô, caceta. Não vai vir, não? Porra. Olha lá. Ah, então. Você é muito louco. É lógico que é o rei do Profit, porra. Ai, deixa eu já tentar pegar ela aqui. Ó, ela tá dando certo. A Butterfly que tá dando erro. De primeira. Peguei ela de primeira, porra. Peguei ela de primeira. Peguei ela de primeira. Mano, eu já tô fazendo o estoque de Tiger Toofs para vocês. Porque eu sorteio pra quem usar o cupom 1REI. Serão Tiger Toofs. Eu peguei a Falcon. Vou pegar a Bowie agora. Porque a Bowie vai vir de primeira, tá? Toma. Toma, de segunda, então. Fé. Fé. Veio. 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 Não veio tão rápido quanto a gente imaginava, mas veio. Então, guys, no total a gente pegou 1.787 mais 166. Tudo em faca Tiger Toofs pra vocês no sorteio mensal que eu vou criar nos próximos dias. Apenas para as pessoas que usarem o cupom 1REI é o novo cupom. E agora vamos realizar o sorteio das 10 baionetas Doppler. Sorteio aberto. Fechado. Acabou. E agora, clã? Já vamos dar uma olhadinha nos espertinhos, ó. Vamos dar uma olhadinha se tem algum espertinho. Ó, ó, ó. Olha aqui esse Matheus. Será que o Matheus depositou mesmo tudo isso? Depois a gente vai conferir. Mas se bem que pode ser que seja verdade. Porque foram vários depósitos diferentes. Mas tudo será conferido. 4, 4. Por que a galera não junta e faz tudo em um só, né? Eu não sei por que a galera não faz tudo em um só. Vamos lá. Sortear o primeiro vencedor. Foi o Fenhos Tambor. E é o Jorge Pierre. E aparentemente, vamos dar uma olhadinha aqui no nome dele. Aparentemente depositou 73 dólares. Mas a gente tem que vir aqui, ó. E ver realmente quanto... Mano, o cara preencheu só uma vez. Uma vez. 73 dólares. Mas calma que a gente vai fazer toda uma verificação por trás depois ainda. Ó o depósito aqui, ó. Depositou 20, mais 11, mais 9, mais 13, mais 20. Tudo com cupom lucro. Perfeito. Agora, a princípio você venceu. Porém, a gente vai fazer aquela verificação com gringola. Pra ver se tá tudo certinho. Se tiver tudo certinho, em breve você vai receber sua faquinha. Vamos pro segundo. Jennifer Junior? Jennifer Junior. Jennifer Junior, 220 dólares, aparentemente. Depositou aqui usando o cupom lucro. 40, 80, mais 100. E pelo visto, já depositou bastante usando o cupom lucro. Então, aparentemente ganhou. Próximo. E... Matheus? Não. Anderson. Anderson Santos. 140 dólares. Mandou a print aqui. 140 dólares. Só não mostrou muito bem aqui na print o cupom usado. Mas, não tem importância não ter mostrado na print. Porque, pelo seu perfil do CSGO.net aqui, ó. O gringo vai conseguir puxar pra ver se o seu depósito foi feito com o cupom lucro. Se tiver tudo ok. Parabéns. Você levou. Em breve, receberá sua Dopplerzinha lindíssima de 2.800 reais na conta. Ai, pai. Próximo. Caralho, jurei que ia parar no mano de 4 dólares. Alexandre Borjasky. Depositou 177 dólares, pelo visto. Aqui, ó. Cupom lucro. Perfeito. Se tudo tiver certinho, levou também. Vamos fazer aquela famosa verificação. Próximo. Caralho. Mateus depositou, aparentemente, 75 dólares. Ó, mandou aqui cupom lucro. Foram vários depósitoszinhos. 21, 7, 21, 40, 28, 3, 31. Pode ser que ele tenha preenchido mais de uma vez. Porém, o gringo vai fazer a verificação. E eu vou fazer também a verificação por trás. Isso aqui é só um overlay, né, clã? Olha o nome dele. Tem um monte. 15, 15, 15, 15, 75, 15, 15, 20. E é tudo com a mesma print. Provavelmente, possivelmente, mamou, Mateus. Eu vou conferir com o gringo. Mas pela print e pela quantidade de... Olha só, 347. Provavelmente e possivelmente mamou. Porque a gente vai fazer a verificação. Triste, é. Inclusive, ele tá aqui em vários, ó. Como o próximo. Provavelmente e possivelmente mamou. Letícia Nago. Vamos ver aqui se realmente depositou. Tá aqui, ó. Cupom lucro. 10 doll, 10 doll. 2 doll, 2 doll. 25 doll. 5, 3, 5, 3, 1, 10, 10. É, são depósitos baixos. Mas que talvez possa... Se esse perfil aqui do CSGonet preencheu a quantidade... Vapo ganhou também. Ganhou também. Tudo, irmão. Eu tô aqui. Eu sou apenas o apresentador. Quem vai falar que se ganhou ou não vai? É o VAR. Próximo. Felipe Granzotto. Preencheu aqui. 22, 36, 21, 45, 43, 26. Nada fora do normal, tá ligado? Nada fora do normal. Ele pode ter feito vários depósitos desses valores. Mildinhos. Também vai passar pela verificação do Gringola. Tudo perfeito. Próximo. Gabriel Yamashita. Inclusive, ele apareceu duas vezes aqui. Vamos ver também a quantidade de vezes que ele preencheu. Já que a gente tá fazendo isso com todo mundo. Uma, duas, três. Ó, preencheu várias vezes. Pode ser que sejam vários depósitos? Pode ser. Pode ser que ele tenha ganhado também? Todos, guys. Eu não vou tirar a conclusão precipitada de ninguém. Próximo. Felipe ou Breno? Breno Correia. Já é uma entrada bem alta. 425 dólares. Vamos ver aqui. A print mostra 36. Porém, pode ser que ele tenha feito vários depósitos, né? E por último. Vamos ver. E eu vou conferir um por um com o gringo, guys. Um por um. Fábio Reik. Mandou aqui a print. Aparentemente usou o cupom várias vezes. 331 dólares. Tudo bonitinho. Ctrl F. Fábio. Um, um. Ah, ele preencheu só uma vez. 331. Ele preferiu deixar pro final e preencher só de uma vez. Vou abrir o bloco de notas aqui. Pra quem pensa que eu não faço a verificação. Só pra vocês verem. Só pra vocês verem que realmente a gente faz a verificação. Tudo bonitinho. Depois disso vai ser muito... Porque depois o gringo vai me mandar quanto que cada um depositou. Eu vou ter que entrar lá na planilha que o site gera. A gente faz o alinhamento de quantas vezes... Por exemplo. Se o cara criou várias contas. Vários nomes diferentes. Neste usuário do CSGO.net. Entendeu? Cai. Tudo cai na malha fina. Não existe golpe aqui, não. Não existe golpe. E se o depósito não foi feito por essa conta. Vapo! E é repique. Amanhã eu volto com repique. Mas, por enquanto, estes são os vencedores. Qualquer alteração eu deixo vocês informados. Mas tá aí o sorteio de R$28.000 em facas. E no mês que vem. Nesse mês, no caso. Mês de setembro. Usando o cupom 1REI. Você participa do sorteio de todas as facas Tiger Tooth do CSGO, tá? Então já corre lá no CSGO.net pra usar o cupom 1REI. 40% de bônus. Corre! Tchau! 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 Tchau!